Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato, enzoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba, guitarra, bamboleio, que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei congo no congado, cantar de novo o trovador, a merencórea, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando, pelos salões arrastando, Seu vestido rendado, esse coqueiro que dá cor, Onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasilinho refriguei, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, namorina se estrou. Brasil, terra boa e gostosa, namorina se estrou. Brasil, terra boa e gostosa, namorina se estrou. Brasil, terra boa e gostosa, namorina. Obrigado.